E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da ER. Fala assim, ó. Para se preparar para uma competição, João passará a ter a seguinte rotina diária de treinos. No primeiro dia, correrá 5 quilômetros e a partir do segundo dia, correrá 200 metros a mais do que correu no dia anterior. Assim, a distância total que João correu nos 10 primeiros dias de treino foi de quilômetros. Então, olha só, rapaziada. Ele quer a soma dos 10 primeiros elementos. Ah, Tiago, então eu preciso calcular primeiro o A10. Não, você faz o quê? Olha só. Você vai pegar o A1 e A1 vai ser mais o A10. Só que quem é o A10? A10 é A1 mais 9 vezes a sua razão, vezes a quantidade de elementos que vai ser 10, dividido por quem? Dividido por 2. Ah, Tiago, então vamos lá. Quem vai ser o A1? O A1, ele já falou, né, galera? O A1 é 5. Então, ó, o seu S10 vai ser dado por quem? Ele vai ser A1 mais A1, 2A1, ou seja, 2 vezes 5, mais 9 vezes a razão. A razão é de 200 metros. Mas olha só, se você passa de metro para quilômetro nessa brincadeira, porque afinal de contas ele pediu a resposta em quilômetros, você vai fazer o quê, ó? Você tem 200 metros. Já que você quer passar esse cara para quilômetro, basta você dividir por mil essa quantidade que você tem. Ou seja, quando você pega 200 e divide por mil, você tem 0,2 km, beleza? Então, a sua razão vai ser quem? 0,2 vezes, ó, aqui você já tem 10 dividido por 2, né? Então, 10 dividido por 2 vai ser quanto? Vai ser 5. Então, quem vai ser esse 10, que é a soma dos 10 primeiros dias lá de treino? Vai ser 2 vezes 5, que é 10. E quando você faz 9 vezes 0,2, você obtém 1,8, né? E aqui, ó, multiplicado por 5, esqueci de colocar aqui, ó, vezes 5, beleza? Então, S10 vai ser quem, rapaziada, ó? S10 vai ser igual a 10 mais 1,8. Isso vai ser 11,8, só que agora vezes 5. Então, o seu S10 vai ser, ó, 5 vezes 8, 40, né? Vai ficar o zerinho aqui, a vírgula, pá, para cá vem um 4. O outro vai ficar 5 vezes 1, 5, 1 mais 4 vai dar 9. 5 vezes 1, 5, ou seja, ele vai ter corrido 59 quilômetros, o que bate para a gente o gabarito da questão, que é a letra C. Show de bola, minha rapaziadinha? Curtiu esse vídeo? Então, deixa o like aí, tá? Isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo. Então, tamo junto, até uma próxima aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho